MÚSICA 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 Só pra deixar claro, tá? Eu não confio não, hein? Eu não confio não, hein? Vai ter que ser todos os próximos puzzles? Ainda bem que você me avisou, tá? Porque senão eu não... Calma, mas eu deixei umas alavanca pra trás, será que eu não ter apertado duas vezes, velho? Amei que tá teu traduzido Os caras meteram a boa traduzindo o jogo, tá? Né? Coisa que que nem a Nintendo faz, traduzir jogos, né? Mas é assim, né? Putz A Nintendo poderia meter essa também, né? Olha o que tem ali escondido, mas é claro que tinha isso aqui escondido, né, cara? Aqui, ok, beleza Porque eu gosto de jogos Tower Defense assim, né? Tinha um outro joguinho nesse estilo Tower Defense que eu esqueci o nome agora que eu queria jogar, mas ele tentou no inglês, cara, e putz, né, velho? Aí o pai que não anima Mas tá, não. É lá onde os Capanga de Wander estão acampados Nossa, a gente vai matar Troll agora Acabaram as larvas, é? Bom, acho que eu vou patrolar, então. Preciso ter certeza de que nenhum desses monstros fedorentes da praga estão seguindo a gente novamente Você não está com medo deles, está? Esses bichos das pragas me dão arrepios Eu não, se eles ousarem me atacar o porrete aqui vai esmagar até virar espulpa É, né? Nintendo dá muito mole BR consome muita mercadoria Consome, e é por isso que ela não traduz Porque eles veem que os brasileiros estão consumindo os bagulho em inglês, aí eles pensam Pô, mano, por que esse troll tá me seguindo? Eles pensam Pô, por que que eu vou traduzir? Pra que que eu vou traduzir? Se eles estão consumindo, né? Mas e se é RPG mais Tower Defense? Se é uma Mega, não tem muito Pois é, eu também Ó, eu gosto de Tower Defense pra caramba E gosto de RPG Então, combinou os dois num jogo só? Pô, muito bom, velho Tá, mas calma lá, velho Ó Aquele cara ali Será que ele é burro o suficiente? Irmão? Hahahaha Imaginei quem fosse você, primo Gurraki Primo Blab, você foi aprisionado por esse inimigo? Espere, você é um dos troços que atacou minha vila Liberte meu primo, ou esmagarei sua cabeça com um porrete Não seja bobo, primo Wanda é inimiga verdadeira Esse anão poupou minha vida O que você está dizendo, Blab? Eu devo usar o porrete pra colocar você de volta nos trilhos Você não entende, Gurraki Esse anão é piedoso e perigoso Não quero lutar, Gurraki Mas usarei minhas torretas se for necessário Torretas? Você... Você é um ferreiro? Como dos contos antigos? Vamos seguir em nossos caminhos separados Eu sei que não pode... Por que que minha torreta fez plof? Por que que minha torreta saiu dali, velho? Oh, Gurraki, seu primo está sabotando minha torreta, mano Eu sei que não posso deixá-lo partir com esse martelo anão É parte de minha herança Ah, não porrete, seu anão cruel Aqui, ela é toda sua, toma em conta dela E você se cuide do Gurraki, é só ficar longe da Wanda Matela de Guerra O cara me deu um martelo dele do nada, né? Segura o botão de arrancada pra matelar com o martelo de Gurraki em direção ao chão causando 100 de dano E 3 de empurrão pra todos os inimigos próximos Os recarrega na bancada de trabalhos lá Tá bom, né, velho? Você usa o dash? Às vezes Ah, foi a armadilha Ah, tá, entendi Foi a armadilha que... Ah, beleza Ah, então, né? Porque eu não confio nesse cara aqui, né? Convenhamos, tá? Convenhamos que eu não confio nele Como é que recarrega o meu martelo? Eu tenho 19 reais, cara Recarregou? Ah, recarrega só de eu estar ali perto Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso mesmo Não, é só de estar perto Só de estar perto, não precisa ativar o treco ali, tá? Beleza Ponto de controle, acampamento do troco Maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Peraí, 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 peraí Relaxa Tá fora, pô Mano, tem um pequeno problema aqui, tá? Pegou aqui Ah, mano, pelo amor de Deus, né, cara? Se eu morrer pra isso aqui, né? Se eu morrer pra isso aqui, mandou mais churusbango, né, velho? Vambora, velho Vambora, 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 vambora Tô falando de armadura ainda, né? Porque o que é aquilo lá em cima? O que é aquilo lá em cima? Eu não conheço aquele bicho Pegou tudo aqui, pegou, 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 pegou Colocou de volta Aí, é foda Sai fora, porra Não Aí é foda, aí é foda Eu vou admitir pra vocês que os bichos aqui me pegaram super vendidos, tá, velho? É isso, cara? Mano, esse bicho é muito Eu vou morrer Não, 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 pera, 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 pera Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, não, relaxa, relaxa, relaxa É foda, né, velho? Eu não conheço esses bichos, velho Aqui Lá vem ele, lá vem, lá vem Ixi, mano, eu não perdi nem tempo, velho Não, deminei 15 minutos passando dessa parte no insano Calcada Ah não, mano Calma aí, agora? Vambora Vambora Só vem, só vem, só vem, seus bosta Mano, não é foda que os bichos quebram esse barril aqui Aí eles, aí, aí Uh, ah, mano, porra Falta o bagulho errado Aham Eles vão quebrar, eles vão quebrar ali Agora que eu já sei que esse aqui quebra aqui, eu não vou ficar aqui Cadê o bicho? Tem que ficar aqui, mano, aqui é o melhor lugar pra ficar Hum, aqui é o melhor lugar pra ficar, mano Aqui é o melhor lugar pra ficar, cara Não é não Nossa, o jogo é muito inteligente, ele pensa em tudo Vai, 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 vai Adianta, ele mata se pular, velho Não é não, não é não Aqui é o melhor lugar pra ficar agora Na moral, velho, na moral, eu morri naquela hora porque eu não sabia, né? A cabeça de troll, show. É isso, é isso, é isso. É muito moncego. Pois é, cara. Nós pegamos a cabeça de um troll. Mano, mas isso mexia muito rápido, eu não tava contando com isso. Eca, vai na mochila, não é? O quê? Não, não em minha mochila. Eca, está imundo, ao menos enrole ela. Enrolar em quê, velho? Ok. Tá, mas agora não era hora de a gente voltar e dar a cabeça de troll pro povo lá. Ah, tá cheio de veneno, então não dá pra voltar, né? Não. A neblina de pragas está aqui, você não vai querer encarar essas coisas que saem dela. Siga, velho, nós precisamos correr. Vamos embora, velho. Então, bora, bora correr daqui. Esse bicho é rápido pra cacete, velho. Quase que eu... Quer dizer, eu tomei um pau, né? Mas, porra, na segunda vez eu já sabia que eles eram rápidos e eu não ia tomar um pau. Covil do Vale dos Cogumelos. É, irmão, só ficar plantando essa parada aí, à toa? Doeve, espere. Blablami, você está bem? É, Blablami, velho. Ah, é o cara ali, né? Estou. Sim, isso é sangue mesmo. Devo ter inalado muito da neblina de pragas. Estou muito fraco pra continuar. Por favor, amiga, não. Cogumelos azuis crescem no interior do covil do Vale dos Cogumelos. Quatro deles devem ser o suficiente pra purificar o veneno em meu corpo. Então, eu irei te levar à superfície. Eu vou ficar... Aqui, só pra recuperar meu fôlego. Não se preocupe comigo, amiga, não. Eu ficarei bem. Por enquanto. Beleza. Quatro Cogumelos azuis. Ah, não, cara. Lá vem. Lá vem os botões de novo. Nossa. Cara, o que esse botão fez? Tem uma placa ali pra gente ler. Não faz sentido o que esse botão tá fazendo. Aquele portão deve levar pra parte mais profunda da montanha. Mas quando nós abrimos... Eu fico passando a porcaria do diálogo, velho. Eu ainda não confio naquele troll. Mas é com você, nem eu. Lógico que não. Com você quem? Se fosse eu, inclusive, eu tinha cortado... Cara, né? F-primo do Blabami. Bom, né, mano? Porra, é o que ele quis, beleza? Ele tava lá matando meus amigos, né? É. Se fosse eu aqui... Se o troll chegasse pra mim e falasse que era de boa, eu ia falar, mano... Porra, na moral, se é de boa, chega aqui, volta. Eu vou te dar um abraço, então, né? Minha faquinha logo nas costinhas dele, tadinho. Outra tabuleta de pedra. Parece muito mais velha do que aquela do forte muro de pedra. Deixa eu ver o que as unas dizem. Não conseguiria te parar, mesmo que quisesse. Tá vendo? É isso que eu não ia conseguir me parar. Saudações, viajantes. As cavernas de cavernas fúngicas são o domínio dos eternos reis da marca do corvo. A todos que andarem por estes. O quê? Perdeu suas palavras? Não, o resto está arriscado. Como se alguém tivesse destruído de propósito. Muito traiçoeiro você. Oh, os bichos acabaram de matar meu povo, né? 26 credo? 26 engrenagem? Você se acabou da neblina das pragas, graças aos reis. Foi por pouco, mas Blabami não teve tanta sorte. Por isso estou procurando por Cogumelos para ajudá-lo. Ele é um troll de coração puro. Sal sua dívida, ele ficará eternamente... Sal sua vida, ele ficará eternamente em dívida com você. É, né? Coração puro, né? Espere aí, como você conhece Blabami? Ambos fomos exilados de nossos povos. Diversas vezes nos encontramos para comer, tomar chá, negociar mercadorias e contar histórias. Eu insisto que você se apresse. A cada momento, a praga repugnante come a carne de Blabami de dentro para fora. Teria matado do mesmo jeito, né? Enfim, né? Ah, tá, beleza. Mano, esses aranhas são traçoeira, velho. É? Ele é bom? Toma. Eu posso ter que olhar para o chat, cara. Eu preciso... Oh, vou falar para vocês. Eu preciso... De mais... De mais coisinhas brilhantes. Vai sim, viu? Vai passar aí sim, tá? Eu tô aqui. Ah, aquele... Nossa, tá vindo bicho ali de cima agora, cara. Show. Maluco, velho. Nossa, eles estão me sabugando pra caramba ali. Não. As torretas aí, velho. Eles estão me sabugando. Eles vão. Eles vão muito me sabugar aqui. Tá, tá, tá. Até ele chegar em mim aqui, mano. Na moral. Não vai dar não, beleza? Cara, foi quase, hein? Foi por perto, né? O Douglas aqui é mal. Vou dar uma nota aqui pra pegar, mas... Falta colocar umas bestas, né? Então... Então, mas acontece um desespero, né? Cara, eu acho que eu vou... Não tem mais bestas. Só tem aquela... É, tá faltando eu colocar aquela que empurra, né, velho? Não tô usando ela. É. Da próxima vez eu uso. Olha, tem um cogumero azul ali. Ah, cara, eu tô só o pó da rabiola, velho. Até eu chegar lá em cima já morre. Ai, um escudo. Como é que eu pego ele, velho? Uma vida. Tá, 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 tá. Não, tomo de bem. Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom, tô bom. Agora eu preciso daquele... Daquela armadura ali. Essa aqui que tá faltando. Essa aqui que tá faltando, ó. Essa aqui ela fica atirando os bichos pra trás, né? Eu tenho que botar ela. Né? Beleza. Show. Beleza. Essa tira pedra, pois é. Tá na minha hora? Falou boa noite, pessoal. Valeu, Vimito. Valeu pela presença, meu brother. Boa noite, mano. Chega nove horas, Vimito. Pega e vaza. Valeu, mano. Tá, daqui de cima... Pera, eu não peguei... Ah, eu peguei a armadura. Eu tô viajando. Tá, ok. Como é que eu chego lá, inclusive? É por baixo que eu chego lá, né? É por baixo, é por baixo. Pera. Mano, imagina se eu colocasse aqui no insano, velho. Eu não ia passar nunca. Eu tava no tutorial ainda. Você é louco, Pontinho, de colocar isso no insano, velho. Parabéns aí pra você, tá, beleza? O cara é muito corajoso, mano. Ah, tem um buraco ali pra me passar, ó. Aí, carguei meu treco ali. Ah, não, velho. Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Calma. Botou esse daqui aqui. Não, esse daqui tá... Não, esse daqui foi uma boa torreta. Foi uma boa escolha. Vambora. Nossa, essa torreta aqui empurra. Só quebrando meu bagulho ali. Vai, vai, vai. Adianta aí, velho. Não foi uma boa escolha, não. Nossa, não foi muito uma boa escolha, não, velho. Ah, foi uma boa escolha, sim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tirou daqui. Colocou aqui de novo. Tirou esse daqui. Colocou aqui pra ficar dando flechada uns nilba ali. Nossa, não era abelha, não. Cara, eu não vi. Nossa, tinha abelha pra mim ainda, eu não vi. Errou. Ah, ferrou. Tá bom? Meu Deus. Mais fácil que isso aqui, só dois disso. Vambora, vambora, vambora. Eu só perdi minha armadura toda, né? Quase toda, no caso. Esses túneis... Nossa, pior que são mesmo. Tá. Isso aqui... É uma vez só isso daqui, beleza. Né? O dash dá dano, viu? Dá? Dá dano? Rapaz, não, eu tô. Agora quase no final, tá impossível. Dá pra passar... Você tomar nada de... Se você lembrasse do dash. Cara, pior que é verdade. Então, mas acontece que se eu der dash, eu vou acabar dando dash pra cima dos nilba. Eu vou ter certeza disso, tá? Se eu der dash pra cima dos nilba, o nilba vai ser eu. Tá, peguei um cogumelo aqui escondido. Hum. Tá, daqui. É impossível chegar lá em cima. Nossa, mano. Pior que isso aqui é pior que o labirinto mesmo, cara. Nem sei onde eu tô mais. Como é que eu abro aquela porta ali? Nossa, a mínima ideia. Não, não é pra trás. É pra cá mesmo. Aí tem que usar bem... É, então, esse aí é o problema, mano. Usar bem ele, tá? Aí você pegou bem na veia. Usar bem. Nossa, eu tava esquecendo as grenagens aqui. Ah, é pra cá, cara. Olha só. Achei... Achei outro cogumelo. Peguei dois. Com mais um são três e com mais um são quatro, né? Que logo após pode dar cinco, não sei. E tem mais um pra ali pra baixo. Ó, se eu falar pra você que eu sei o que eu tô fazendo, eu vou tá mentindo, tá? Eu tô simplesmente andando e entrando em todo buraco que eu vejo na minha frente, beleza? E torcendo pra não morrer. Pra cá eu já fui. Aqui também não tem nada. Tá quase errando isso, né, velho? Cara. O jogo lançou... Ah, não sei se... Não, é. Lançou quando? Lançou dia 32, né? Os devs falaram que ia sair dia 2. Eles jogaram o jogo dia 32. Foi um negócio assim, né? Eu tava esperando o jogo ser lançado dia 2, velho. Nem vi que ele tinha lançado. Só fui ver depois que eu fui procurar. Ah, não é aqui. Como é a minha água? A minha água tá lá pra trás, velho. 32 não, 31. 32 não, pô. É porque, nossa, eu confundi. É porque ele falou que ia lançar dia 2, mas eu sou dia 31. Os dois que eu começo a falar pra direita. Deixa eu lá ver. Ah, esse cara tá em todo canto, né? Esse aqui é outro suspeito. Ah, tem um buraco aqui, velho, pra me passar. É verdade. Ah, eu vou te falar que esse Slar... Vou falar uma coisa aqui, tá, pontinho? Esse Slar aqui é minha mãe, beleza? Eu tô prevendo o futuro do jogo aqui, tá? Se for, não me fale, tá? É óbvio, né? Mas na minha cabeça é ela. Tava sumida? Pois é, é minha mãe. Ok. Geralmente minhas previsões estão certas, né? Vamos ver se vou estar certo no final do jogo. Olha, uma chave, cara. Pra que que é essa chave? Só Deus sabe, tá? Outro buraco aqui, ó. Mas foi de onde eu vim. Não sei ainda? Então, ó. Só pense no que eu tô te dizendo, tá? Minha mãe isso aqui, ó. Por isso que tá ali de capuz. Não fala, ó, 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 ó. Não fala nada, né? Botou uma máscara ali pra não aparecer a barba. Não sei se... Se anão... Anã tem barba? Né? Mas... Ah, a chave é pra esse baú ali, ó. Mas como é que eu abro essa porta? E como é que eu passo aqui? Aqui? Calmou, 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 calmou. Nossa Senhora da Pimba, ele é foda. Calma, 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 calma. Tirar isso daqui, porque isso aqui não faz sentido, tá? Não, 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 não. Não faz sentido também. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Calma, pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa. Botou aqui. Ó, botou aqui. Botou aqui. Botou aqui. Pronto, agora vai, agora vai, agora vai. Agora eu fiz certo. Pega a porta da grenada. Tá. Aí com o que cai ali, eu já pego esse. Aí foi foda. Eu vou admitir que... Nossa! Botou aqui. Nossa, esses moncegos, eles são tristes, velho. Na moral, mano. Você é burro? Por que você fez isso, Douglas? Nossa senhora! Eu vou morrer. Tá maluco, velho? O que que aconteceu, cara? Mano, mas eu apertei espaço, eu nem tava perto da torre. Ele simplesmente destruiu a de lá de trás, velho. Tá maluco, velho? O que é isso, mano? Ó, foi quase, né? Mas dessa vez eu saí vitorioso ainda. Ai, peguei o último Kogulas. Graças a Deus, cara. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Qual é, mano? Se eu tenho uma vida pro pai aqui, não? Uma vida pro pai? Né? Uma vida pro... Pera aí, rapidinho. Ah, tá. Eu só tenho duas ações mesmo, tá? Ah, beleza. Eu sempre vou conferir se essas alavancas têm três ações agora, tá? Porque, na moral, velho, eu vou falar pra você aqui uma coisa, viu? Né? Qual é, mano? Caiu uma vidinha pra mim. Ah, o que que eu vou fazer com essas ferramentas aqui, velho? Mas como é que eu vou recuperar a vida com essas? Não vai, né? Engraçado, você tá desesperado. Ah, mano. É o medo da morte. Ó, tem uns 106 reais. Com 106 reais, eu posso vir aqui, ó. E aumentar o dano dessa parada aqui, tá? Porque essa daqui é boa. Mas ela dá pouco dano. Dá 4 de dano, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui e aumentar o... Eu acho que é venenosa. Não, eu vou aumentar o dano. Pronto, agora minha torreta giratória tá pica das galáxias, tá? Essa daqui eu vou aumentar o dano dela também. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Foi uma boa. Foi uma boa. Tem uma poção ali em cima que você já passou. Tem? Apaga ali. Não apaga. Agora eu já li, Robinho. Deixa ele morrer. Arruma muito, velho. Que tem poção. Eu peguei ela, não. O cara esqueceu. Que poção, velho, que tem ali em cima? Aonde, velho? Cadê a poção? Agora eu tô desesperado atrás dela. Calma lá. Eu vou achar, tá? Eu vou achar, não. Pera, pera, pera. Eu tô só o pó da raviola, cara. Você viu porque eu não quis apagar? Ô, Robinho, você tá esquecendo de uma coisa. Eu consigo ler seus mensagens apagados. Eu consigo ler. Ai, mano. Ai, mano. Eu acho que o... Eu acho que... Quem apaga? Quem apaga e eu não consigo ler sabe quem? O bot, mano. Ô, Pontinho, tem um bot aqui na minha live. Não, o bot. O bot da live, não tem? Que não deixa, por exemplo, sei lá, você dar... Fazer spam, essas paradas. Mano, o bot, tá? O bot. É fossa bot. Nossa, mano. Ele... Ele é... Como é que é o nome que fala, velho? Ele é o carrasco daqui da live, tá? Só pra deixar claro, beleza? Toma cuidado com ele, né? É sério, porque o bot é louco, mano. O bot é louco, velho. Beleza. Agora... Cadê minha poção? Né? Eu tô andando pro lado e pro outro aqui. Até agora eu não vi ela. O bot era mais sagaz, só que hoje eu dei uma nerfada nele, tá? Porque puta merda. Ele não deixava nem vocês botarem o link dos clipes que faziam aí na live. Porque ele ia lá e dava um timeout e apagava todas as suas mensagens, mano. O bot era foda, velho. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto